Trago hoje pra vocês, então, 12 perfumes lá da O Boticário e que são perfumes que eu tenho somente os flaconetes deles e vou aqui de forma aleatória falar quais deles virarão frascos e quais não virarão frasco, tá? Então são 12 aqui, a gente vai de forma aleatória sentindo cada um deles e eu vou dizer por quê, né, qual que eu mais gostei e dos que eu colocar como vai virar frasco aí sim eu comento um pouquinho mais sobre eles, tá? Então, de verdade, eu só peguei todos os frasquinhos que eu tenho aqui e joguei em cima da mesa pra gente falar o que a gente vai trazer ou não. Eu coloquei na sequência aqui de Zaad, tem 3 Zaads, 4 Malbecs, 2 Boticas 214, 2 Arbo e 1 Egeu, tá? Então vamos começar aqui pelo Zaad, o último lançamento é o Zaad Ventura ou Venturi, olha lá, ó Zaad Venturi, vamos sentir aqui então esse perfume Zaad Venturi passar aqui na fita olfativa, são 12, não tem como passar na pele, né, gente? Então, vamos sentir aqui Gente, um perfume muito gostoso, tá? Muito gostoso, esse aqui Realmente tem uma pegada fresca, verde Como se você estivesse em uma floresta, né? Gostoso, gente, é o perfume que eu vou deixar ele de stand-by aqui, não vou dispensá-lo não, viu? Então, vai ficar de stand-by como uma possível classificação Vou pegar de outra linha Vamos lá, vamos pegar um Malbec Pegar aqui ela aleatoriamente Malbec Elegante Então, Malbec Elegante, vamos lá sentir Malbec Elegante Gente, esse aqui também lançou, acho que tem mais ou menos um ano, eu lembro que eu saiba na praia quando eu comprei ele Vamos lá Gente, esse aqui Gostoso, sub-tranquilo, as pessoas vão gostar Mas não me chama a atenção Então, desclassificado Já vai para a caixa aqui, ó Não vai entrar como perfume de possível compra Tá bom? Então, vamos lá Um Botica 214 aqui, ó O Fuji Paradise Então, ó 214 Fuji Paradise Vamos lá pelo cheiro Gente, eu nem lembro dos cheiros assim Na maior parte desses perfumes Um ou outro que realmente eu Utilizei um pouquinho mais Então, Fuji Paradise Hum, peraí, deixa eu secar Que saiu meio gritante aqui O álcool Hum Ó, gente Perfume muito bom Vou deixar ele de stand-by Hum Não, vou deixar não Gente, vai para a caixa É gostoso Mas vai para a caixa, tá? Vamos lá para a linha Arbo Arbo puro Tá, olha Arbo puro Vamos sentir esse arbo aqui Para saber aí O que ele vai nos oferecer Então, arbo puro Opa Joguei errado, ó Então Dá para ver o spray? Dá, ó Que bonitinho Gente, gostoso, hein? Gostosinho Ó, vamos fazer o seguinte Eu vou deixar Vou pegar o outro arbo Tá, o arbo puro aqui Esses arbos parecem bastante, né, gente? Vou pegar o outro arbo Porque Vai que a gente consegue eliminar um deles Sentindo um do lado do outro Ó Ah Um é o arbo puro Outro é o arbo Cadê? Cadê a caixinha, gente? Onde que eu coloquei aqui? Ah, arbo forest Ó, arbo forest Se eu tivesse que escolher um dos dois Forest Puro Forest Puro Ah, vou no puro, gente Arbo puro Forest, vamos embora Vamos embora forest Corra forest Não, nada a ver, gente Coisa paia Então Arbo puro Da linha arbo Arbo vai ficar Aqui De stand by Vamos lá Ah Egeo Gente, do Egeo Eu só tenho esse Egeo Pina Blast Ó Egeo Pina Blast Tá vendo? Então vamos sentir Egeo Pina Blast Ver se ele vai entrar Gente, eu acho que esse aqui Eu nunca nem Sentiu o cheiro dele Hum, gostoso, hein? Gostoso Muito gostoso Diferente Mas Mas Esse aqui Vai pra caixa Gente, não vai concorrer a nada não Tá? Muito gostoso Mas gostoso Pra ficar dentro da caixa Hum, vamos lá Agora voltar Pegar o Malbec Malbec Ultra Blan Tá? Malbec Ultra Blan Vamos sentir aqui Malbec Ultra Blan E ele tá em venda, né gente? Ele voltou Malbec Ultra Blan Hum Ah, gente Agora ficou bom, hein? Ó Compraria Esse aqui vai virar frasco, hein? Esse aqui vai virar frasco Só esperar Sai uma graninha Comprei vários perfumes da Natura Agora É hora de comprar pelo menos uns 3 ou 4 Da O Boticário Esse aqui vai ficar Então de stand-by Temos 3 já de stand-by Vamos para O Zahad Zahad Arctic Ó Zahad Arctic Vamos lá Esse aqui lembra pra mim O muito Perfume Narciso Rodrigo Narciso Rodrigo Blanoir Então vamos lá Hum Gostoso, hein, gente? Muito bom Muito bom Vai ficar Stand-by aqui, hein? Cadê o frasco dele? Sumiu, gente Deixa aqui Vai ficar de stand-by Gostosinho Ah, tá aqui, ó Vou deixar ele dentro Preso aqui E vamos lá Próximo Malbec Black Então, Malbec Black, ó Malbec Black Vamos sentir aqui Né? Esse faz muito tempo Acho que faz mais de 2 anos Que eu não sento esse perfume Vamos lá Para Sentir Hum Bom, hein? Hum, especiadinho Não, eu falei que eu ia falar de notas, né? Muito bom, hein? Muito bom Vai ficar aqui no stand-by Bora lá Stand-by E Vamos lá Botica 214 Verano em Firenze Isso Isso mesmo Botica 214 Verano em Firenze Vamos sentir aqui Perfume Hum Que gostoso, hein, gente? Verano em Firenze Hum Bom, hein? Nossa, qual que ficou melhor? Ele ou o outro botica, hein? Acho que vai ficar ele, hein? Vai ficar esse aqui Botica Da botica vai ficar O verano em Firenze Pra mim ficou melhor que o outro Cadê o outro aqui? Não sei Eu acho que o outro já eliminei ele Já Ficou então aqui, ó Mais dois O Malbec e um Zaad Malbec X Olha lá, ó Malbec X Vamos sentir aqui Gente, esse aqui eu acho que só quando lançou eu senti Nunca mais senti esse perfume Então Vamos lá Passar Perfumitio E sentir Malbec X Hum Nossa, gostoso, hein? Gostoso Muito bom Vai ficar de stand-by E Zaad Expedition Por último aqui Tirei a capinha, ó Zaad Expedition Vamos lá Então Nossa Ah, gente Que coisa maravilhosa, hein? Esse aqui tem que virar frasco Certeza Nossa Ó, ficou pro último Pra fechar com chave de ouro, né? E foi aleatório, gente Foi pegando Ó Sem sombra de dúvidas Se eu fosse comprar hoje Qual perfume eu compraria? Sem sombra de dúvidas Zaad Expedition É o primeiro Que eu vou adquirir Tá? Dentro da Da linha O Boticário aí Sem dúvida Esse aqui, ó Primeiro lugar Vai ser o primeiro Que eu vou comprar Depois, gente Vamos lá É... Ficou Pra mim O Ultra Blanc Então Ultra Blanc Vai ser o segundo aí Que eu vou Adquirir Sem sombra de dúvida O segundo Que eu irei Adquirir Ah... Depois Tranquilamente Eu vou trazer O... Hum... Gente, ó Vou pegar só mais uns Zaad, hein? Arctic Ou Ventura Vou trazer O Arctic Tá? Pra mim aí O Arctic ficou mais gostoso Que o Ventura Então Zaad Arctic Ó, dois Zaads Na linha E um Malbec Outro Malbec Que vai ficar aí Ah... Para... O quarto lugar Para ser comprado Malbec Black Esse aqui vai ser o quarto A ser comprado E agora, gente Nossa, só Vou pegar só mais um, hein? Verano em Firenze Ou Arbo Puro Verano em Firenze Então, o quinto lugar Verano em Firenze Então, esses são os cinco perfumes Que de todos esses doze São os perfumes Que estão agora No meu radar E Assim que tiver uma oportunidade Um descontinho Vou adquirir Esse cinco Ou às vezes um por vez Geralmente eu gosto De comprar de cinco De uma vez E nem que precisa parcelar A gente parcela Mas essa é a sequência Espero que você Tenha sido ajudado aí Ah... Eu não falei das notas Porque vai ficar muito longo Mas você tem as notas De todos esses perfumes Lá no site do Boticário Ou mesmo Você pode procurar lá No Fragrântica São perfumes Muito gostosos E você pode sentir também Na loja E ver qual que é A sua vibe Beleza? Pessoal, espero que você Tenha gostado desse vídeo Se você gostou Não deixe de clicar no gostei Se você ainda não é inscrito Convido você Para se inscrever no canal Clicar no sininho E compartilhar esse vídeo Para que outras pessoas Possam conhecer De boa perfumaria Um forte abraço Para você E não esqueça Aqui eu vou deixar Tanto na descrição Quanto nos comentários Todos os parceiros do canal Você pode entrar lá E adquirir perfumes Utilizando os cupons de desconto Vou deixar dois vídeos aqui Para que você possa escolher E continuar maratonando Os vídeos aqui do canal Um forte abraço para você Até mais E tchau, tchau E tchau, tchau Tchau, tchau